Só na rede Top Pharma você encontra o maior estoque de medicamentos genéricos, cosméticos e perfumaria. E tem mais, o atendimento é especializado. Em cada drogaria, um farmacêutico de plantão em tempo integral para esclarecer todas as suas dúvidas. E para facilitar ainda mais a sua vida, a Top Pharma está oferecendo 70% de desconto nos medicamentos genéricos e você ainda pode pagar a sua compra em 6 vezes sem juros ou no cheque para 100 dias. Detalhe, se o cartão for Top Pharma, suas facilidades no pagamento são ainda maiores. É ou não é uma master oferta? Além de todas essas vantagens, entregamos o medicamento em sua casa e levamos a máquina do cartão. Adquira já o seu cartão e seja um cliente top. Estamos te esperando na drogaria Top Pharma mais perto de você. Em Campos, na Santos Dumont, Cidade Luz, Pelinca, Barão do Amazonas, Beira Valão, Lacerda Sobrinho, Jardim Carioca, Custodópolis, Orla e Princesa Isabel. Agora também na Baixada Campista, em Goitacazes e Donana. Também em Itaperuna, São Francisco do Itabapuana, Cabo Frio, São João da Barra, Bom Jesus do Itabapuana, Barra de São João e Unamar. A rede Top Pharma também está com farmácias populares na Santos Dumont, Beira Valão, Barão do Amazonas e Cidade Luz. Top Pharma, nossa receita é preço baixo.